Oi gente, tudo bem? Começando aqui hoje mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vou organizar o meu guarda-roupa, vou tirar algumas peças de roupa, vou mostrar algumas peças que eu gosto mais pra vocês e vou limpar também, mostrar como que eu gosto de organizar toda a parte interna do meu guarda-roupa que tá bem bagunçadinha. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa um monte de olhinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Virei um pouco aqui, gente, o celular pra vocês verem como que tá a situação, né, do guarda-roupa, antes de arrumar pra depois a gente ver como ficou depois, né. Como que ficou a organização, pra ver se ficou bom, se não ficou. Então vou deixar aí passando assim, ó, bem levinho, bem devagar pra vocês verem como que tá pra gente ver a organização, se vai ter resultado. Aqui, ó, na última gaveta tem algumas roupas que, não sei, talvez eu dê alguma embora, que eu não uso. Nessa segunda aqui é pijama, olha a bagunça. Pijama e tem meu secador. E nessa primeira, só que eu não vou mostrar que tem lingerie, mas o restante é isso. Daí vamos organizar e vou mostrando o jeito que eu faço. Daí vocês deixam aí nos comentários como vocês têm costume de arrumar e de organizar. Coloquei vocês agora nesse ângulo, né, pra gente conseguir ficar mais próximo aqui do armário. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto de tirar as coisas, assim, por partes. Primeiro eu vou tirar tudo que tá aqui, daí eu passo um pano. Eu gosto de passar esse lustramóveis, ó, e um paninho mesmo seco. Então eu passo, daí espero secar um pouquinho, porque às vezes o guarda-roupa fica molhado. E volto colocando as coisas. Eu vou ver se eu tento organizar de uma forma diferente. Aqui tem bastante coisa que vocês vão ver assim, ó, neon, coloridas, porque eu estou fazendo comprinhas, vai ter vídeo aqui no canal, ou vai ser antes ou depois desse, na Shopee, porque a gente vai pra praia, já falei no vídeo anterior. Vou falar várias vezes, porque a gente tá super empolgada, então tô comprando algumas coisinhas de praia pra viajar. Se já tiver saído, eu deixo aqui nos cards, ou aqui embaixo, ou então vocês pesquisam aí, que já deve tá no canal, ou vai sair depois. Então, gente, eu vou tirar tudo que tem aqui. Vou colocando aqui em cima da cama, eu acho que vai dar uma chacoalhada aqui na cama. Mas é o único jeito que tem pra mim arrumar. Aqui tá bem empaçocado, ó, de roupa, porque é roupa de frio. E como agora, olha, tem até toca de Papai Noel. Coisa que a gente não vai usar agora, então já, né, a gente tá em janeiro. Aliás, fevereiro. Então, isso é coisa pra guardar em outro lugar. As roupas de frio, eu também, assim, não costumo separar pra doação agora, porque eu não sei o que eu vou usar, entendeu? Porque a gente não tá no frio. Estamos no calor. Mas, às vezes, se eu olhar pra uma roupa e falar assim, ah, tenho certeza que eu não vou usar isso, ou sei lá, nunca usei, já passaram dois frios e eu nunca usei. Daí eu também vou tirar do guarda-roupa. Então, ó, já tirei tudo, daí vou passar o paninho, tirar a poeira. Gente, eu não sei que cargas d'água acontece na vida de um guarda-roupa. Deixa aqui nos comentários. Que ele tem porta, ele vive fechado, e mesmo assim entra poeira, né? Eu vou dar uma olhada nas minhas blusas. Você pode ser que é o meu tio. Mas eu vou fazer no montinho, eu separo, ó, tem até pijama junto com blusa. Eu vou fazer montinhos aqui no canto, só das blusas de frio. Que nem, ó, essa roupa aqui, eu tenho certeza que eu não vou usar. É um vestido... Na verdade, eu não tenho tanta certeza, porque não chegou o frio. Ai, gente, eu vou deixar ele guardadinho, aquelas. No frio, se eu não usar, daí eu dou. Essas daqui já são veinhas de guerra que eu amo. Essas duas, ó. Eu ganhei da mesma tia. Um ano de aniversário e no outro ano de aniversário. Mas faz tempo. Fazem vários anos. Faz vários anos. Esse daqui eu comprei na 25 de março. Eu acho que eu usei uma vez só. Mas eu não... Vamos ver, né? Se eu vou usar. Tudo eu tô guardando. Aí tem umas blusas assim, ó, bem quente. Faz tempinho que não faz um frio, bem... Ó, essas de pelinho. Eu gosto delas. Ó, que nem essa daqui. Ela tá bem velha. Rasgada, ó. Eu vou, ó... Essa daqui eu acho que não tem mais escapatória. Vou tirar ela. Daí talvez eu arrume, né? Costuro. E depois coloco pra doação. Porque tem quem gosta. Que não vai usar, né? Mesmo sendo velhinha. Essa daqui também é velha. Nossa, mas essa daqui eu gosto pra ficar em casa. Apesar de, gente... Depois que eu abri a loja... Pra quem não sabe o que é, bem dizer, em casa, né? Eu nunca mais fiquei com roupa de ficar em casa. Porque, às vezes, a pessoa bate no portão pra me atender na loja. Como é que eu vou fazer? Vou lá com roupa rasgada, atender? Não dá, né? Então... Então, por isso... Ó, até que deu uma... Delas uma... Aí só os pijaminhos eu vou pôr aqui no canto, ó. Olhando assim não tá muito organizado, né? Porque roupa eu gosto de organizar em gaveta. Mas minhas gavetas só tem três, então não dá. Agora eu vou tirar dessa parte. Ah, isso aqui é um negócio de colocar papel higiênico, ó. Só que eu ponho lixo. Então eu deixo ele aqui dentro do guarda-roupa. Vou até passar um pano. E eu jogo lixinhos, tipo algodão, coisinha de absorvente. Não um absorvente sujo, só o plástico. E depois eu limpo. Aí as roupas de praia, que eu falei pra vocês que tava um monte aqui na frente, eu vou deixar separado. E vou separar o que eu vou gravar o vídeo da Shopee. E o restante eu vou guardar numa bolsa que é de praia mesmo. Bolsa de praia, que eu guardo só coisa de praia. Mas tem muita coisa pra mostrar pra vocês no vídeo. Vocês vão gostar. Mas tem coisa que eu nem tirei pro saquinho ainda. Mas vai dar tudo certo. Esses produtos também eu precisava dar uma olhada, porque eu não uso tudo. Tem uns que deve estar até bem em cima. Gente, uma dica legal que eu gosto de colocar no meu guarda-roupa pra organizar as coisas são essas caixinhas, ó. Esse trenzinho de plástico. E aí você só coloca... É que eu coloco produtos de cabelo, essas coisas. Tem quem não gosta, né? Tem quem põe só no banheiro. Que nem é... Como chama? Protetor solar. Cenoura e bronca, ó. Bronveador. Então eu vou pondo tudo aqui e deixando bem organizadinho. Óleo, bronveador. Tudo esses trens. Daí, ó. O que que eu vou separar? Esses produtos que tem quase nada, eu vou deixar lá no banheiro pra mim usar e acabar com eles. Porque senão vai ficar... Olha isso. Vai ficar ocupando espaço à toa. Então eu vou deixar esses produtos... Olha isso. Nem tem mais. E eu deixo aqui. Só o fone está. Então eu vou deixar separado. Meu perfuminho. Já saiu o trem que era aqui, ó. Esse daqui é Lily Boticário. Eu gosto. Aí tem um spray fixador que eu uso nunca. Só em casamentos, essas coisas. Água oxigenada. Eu nem uso mais. Eu descolorio meus pelinhos. Talvez eu volte a descolorir. E tem dois produtos aqui da Mary Kay. Que é hidratante redutor de extensão. Os dois. Um está vazio. Deve ter uma gota. E o outro só tem um pouquinho. Então também vou deixar separado pra usar. Aí tem até um lápis de cor novinho aqui. De um bloquinho. Que eu deixo aqui no guarda-roupa. Não sei porquê, mas eu deixo. Esse negócio aqui mesmo eu acho que eu vou jogar fora. Está até vencido. Dezembro de 2021. Eu nem uso, gente. Ele deixa o rosto com brilho. Eu acho que não é bom usar vencido, né? Mas vou... Nós vamos ver. O bom que a gente já arruma, já joga fora. Tem esse outro aqui também, ó. Bruma fixadora. Da Miss Larry. Esse ainda não está vencido, ó. Esse aqui eu vou deixar. Mas o outro eu vou jogar. Porque eu não vou usar produto vencido, não. Vai que dá um treco. Uma cara da gente. Ó, eu gosto de usar esse creme aqui da Natura. Acho ele bem cheio. Tem mais um. Ah, está aqui, ó. Esse aqui, ó. Todo dia de cereja e avelã. Vocês vêem, eu gosto, ó. Está untado, pelo menos. Daí tem esse creme aqui. De pentear. Acho que eu vou separar para usar na Paulinha. Não! Gente do céu. Sou uma distração só. Esse daqui, ó. Porque eu comprei para usar em mim e não deu certo. Daí tem até um coisão de acetona. Nossa senhora, viu? Vou deixar separado também para usar na Paulinha. Eu comprei esse lenço umedecido aqui, ó. Achando que era para limpar o rosto. Mas é para limpar a mão. Eu vou deixar ele na minha bolsa. Porque eu vou deixar ele aqui e eu não vou usar. Esse perfume eu ganhei da minha prima. Um dos meus aniversários. E eu gosto. Ele é bem gostoso. O que mais? Ah, tem um óleo de banana que eu comprei. Nem lembro para quê. E um negocinho que eu coloco álcool em gel. Vou pôr na minha bolsa também. É coisa que não dá para largar aqui dentro e guardar a puta, né? Agora, gente, eu vou arrumar essa parte aqui de cima, ó. Essa daqui é onde tem calça jeans. Eu acho que tem legging também. E tem esse saco aqui de bolsas. Já mostrei esse saco para vocês no quarto da Paulinha. Eu gosto bastante de organizar. Porque fica tudo assim, ó. Amassadinho. Não fica pegando poeira. Aliás, era para estar fechado. Se tivesse fechado, não estaria pegando poeira. E fica muito organizado. Então, vou só tirar, passar o paninho e já passo para a parte de cima. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí